Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre maratona de programação. Eu já vou, já de cara, trazer os meus convidados, que são Leandro Zatesco, Gustavo Guedes, Gabriel Frizo e Felipe Volter. O Leandro é o coach e o Gustavo, o Gabriel e o Felipe são membros da equipe da UTF-PR Curitiba, que se classificou para a final brasileira da maratona de programação. Antes de mais nada, eu vou pedir para todos se autoapresentarem, começando por você, Leandro Zatesco. Quem é você e qual a sua história com maratona de programação, competições de programação, etc? Bom, eu sou o professor Leandro Zatesco, do Departamento Acadêmico de Informática aqui da UTF-PR de Curitiba. Eu sou novo aqui na UTF-PR de Curitiba, antes eu era professor de uma outra federal, a Federal da Fronteira Sul, lá eu entrei em 2012, e a minha história na maratona de programação é apenas com o técnico. Eu não tive experiência com a maratona de programação enquanto estudante. Era algo que eu achava legal, mas não me interessava tanto. Eu tinha, na época, outros objetivos. E eu fui ingressar mesmo no universo da programação competitiva como professor técnico, em 2013, quando eu comecei a treinar os times da Federal da Fronteira Sul. E por todo o período que eu fui técnico dos times da Federal da Fronteira Sul, nós conseguimos, inclusive, na época, classificação para a final brasileira, todos os anos. Aí eu vim transferido para a UTF-PR de Curitiba e continuei o trabalho que eu desempenhava lá, através do nosso projeto de extensão de programação. É, eu acho que eu já vou perguntar direto para você, antes de perguntar, pedir para os outros se apresentarem, o que é a maratona de programação, Leandro? A maratona de programação é uma competição de programação promovida pela Sociedade Brasileira de Computação, que integra a competição de programação, a maior competição de programação do mundo, que é o ICPC, o International College of Programming Contest, promovido pela ACM. É uma competição gigantesca que envolve cerca de 30 mil estudantes no mundo inteiro. O formato da competição é bastante simples, cada time composto por exatamente três estudantes recebe um caderno de problemas para resolver por um período de cinco horas de prova, e a cada problema que o time consegue resolver, ele recebe um balão. No final, os times com maior quantidade de balões são os vencedores. O desempate daí se dá pelos times que conseguem resolver aquele número de problemas mais rápido do que os outros com igual número de problemas. O objetivo sempre é só resolver o problema ou não resolver, não existe avaliação parcial, e resolver um problema significa você ser capaz de implementar um programa de computador que consegue, em tempo hábil, dar a resposta correta para aquela situação que está sendo posta ali. São problemas dos mais diversos tipos de problemas, que podem vir aí de aplicações da indústria, de contextos de logística, ou até mesmo problemas mais matemáticos que são colocados e elencados na prova. Legal. Então não tem absolutamente nada a ver com corrida de rua, né? Não, não, não. Não é um monte de programadores correndo na rua, a maratona de programação. Legal. Então eu vou perguntar agora para o Gustavo Guedes, pedir também para o Gustavo Guedes se autoapresentar aqui, contar a sua história, quem é, que curso faz, em que período está, e qual a sua história com a maratona de programação. Oi, meu nome é Gustavo Guedes, eu faço engenharia de computação no UTFPR, e o meu primeiro contato com programação competitiva, na verdade, foi em 2014, já faz um tempinho até, que eu fiz a Olimpíada Brasileira de Informática, a OBI, a versão de 2014, e eu fiquei com uma classificação muito boa, eu competia com um colega na época, e lá eu fiquei em sétimo lugar nacional, e meu colega ficou em oitavo lugar nacional, e aí a gente continuou assim programando juntos, sabe? E então a gente também participou, o meu professor, na época, ele levou a gente para a maratona de programação para a gente participar com uma equipe de café com leite, para ter esse contato na maratona, que a gente não fazia ideia que existiam essas coisas, né? E aí a gente ficou, entre os universitários, a nossa classificação não ficou muito boa, né? Mas foi uma experiência muito boa. Mas em 2016, eu cheguei a participar de novo, e a gente ficou com uma classificação bem boa ainda, com uma equipe de café com leite, sabe? E quando eu entrei na UTF, não tinha bem um clube ainda, né? Não tinha uma cultura ali de fazer maratona de programação. Se eu não me engano, até tinha antes, mas na época que eu entrei, não tinha nenhum grupo, assim. Aí é isso, a história é essa. Ah, legal. Eu lembro que uma vez eu participei de uma final de maratona de programação e tinha uma equipe dessas café com leite. E legal saber que você participou disso aí, que já teve um resultado, essa iniciativa. Então, agora, seguindo a ordem aqui que aparece na minha tela, eu pergunto para o Felipe, quem é você, que curso faz, e qual a sua história com competições de programação? Oi, eu sou o Felipe. Eu sou aluno de engenharia da computação na UTF-PR. Vim agora, esse ano, para fazer um programa de dupla diplomação em Nancy, na França. Assim, eu sou o membro mais novo do grupo, né? Do mais novo da equipe. Não em idade, mas de tempo, entrei esse ano para a equipe aqui. Então, a minha história é um pouco mais recente com programação competitiva, né? Eu diria que foi mais ou menos a mesma história que o Leandro contou, achava interessante, mas sempre na correria, acabava não... Tinha vontade até, mas nunca fui atrás. Aí, no começo desse ano, veio a oportunidade, hoje eu já falei com o Gabriel aqui, né? Ele foi... Deu uma encorajada para participar. E estamos treinando aqui para... Para... Para essa final. Para andar bem no nacional. Isso aí. E, assim, queria ter... Queria ter descoberto mais cedo a programação competitiva, curtindo bastante aí e agradecendo bastante até o Leandro e o Gabriel pela encorajada para participar aqui. Legal. É, a gente esteve aqui em 2008, foi que começou a história da programação competitiva nos cursos de computação da UTFPR. O João Fabro começou isso aí. Talvez outro dia a gente faça uma live só contando a história. Chama o professor Fabro, o professor Murilo, que está agora na Federal e que era o técnico quando a gente conseguiu a medalha, né? A gente chegou a conseguir medalha na maratona de programação. Professor Dutra. Mas isso é assunto para outra live. Gabriel Frizo, e você? Conta aí sua história. Boa tarde, Adolfo. Tudo certo? Então, eu sou o Gabriel. É minha terceira participação na maratona. Eu sou aluno de Engenharia da Computação na UTFPR também. E, bom, minha história com a maratona é parecida com a do Gustavo, porque começou basicamente quando o Leandro está na faculdade e ele propôs de começar a criar o clube de programação. Na época, foi a nossa primeira participação. Na época que a gente criou o clube, já estava perto da primeira maratona. Então, foi isso. A gente começou a treinar semanalmente, presencialmente, na época ainda. Na época em que isso existia, né? A faculdade presencial. E aí, agora, depois que eu vim para a França, eu estou fazendo duplo diploma, como o Felipe falou. Eu vim um ano antes do Felipe. E vou me formar no começo do ano que vem. Essa vai ser a minha última participação no maratona, porque eu vou estar me formando, então eu não vou poder participar nas seguintes. E espero que seja o nosso melhor resultado até agora. Já estou contente com o primeiro resultado que a gente teve de ir para a final. Muito legal, muito legal. Então, essa questão aí é bom. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui, for calouro, caloura, o melhor momento para começar a treinar é no primeiro período, né? Já pelo menos é começar a conhecer, né? Mas, enfim. Depois a gente conversa mais sobre isso. Vai ter uma pergunta sobre isso. Vou perguntar para o Gustavo, já que é um dos mais antigos da equipe, qual é a história dessa equipe? Qual é mesmo o nome? Lendo aqui, Programmeers... Como é que... Cadê? Programmeers Indy Zero. Não, não sei. Não sei. Acho que muita gente não vai saber pronunciar. O que não é estranho, considerando... Se você for olhar os nomes de equipes lá na final brasileira, nomes até bem mais estranhos. Então, conta um pouco a história da equipe, a história desse nome, qual foi a formação inicial, já que o Felipe entrou agora recentemente. Tudo bem. Quando eu entrei na faculdade, em 2018, eu ainda queria continuar participando da maratona de programação, né? Porque ia ser a primeira vez que eu ia participar de verdade, sem ser como café com leite. Só que em 2018 eu não consegui participar. Em 2019, quando eu conheci o Henrico, que foi um dos integrantes originais do grupo, né? Eu insisti pra ele, ô, vamos participar da maratona, vamos participar, vamos participar. Aí ele falou, beleza, vamos chamar alguém aí. Aí chamou um amigo nosso, só que, tipo, ele não tava muito afim de participar. Aí teve outro dia que o Frizo apareceu na sala e o Henrico falou, ô, Frizo, tu vai participar com a gente agora. Aí o nosso amigo, que não queria muito participar, ele ficou como suplente. Aí a gente fechou a equipe e o Frizo falou, tá bom. Aí ficou. E coincidiu muito com o tempo em que o Zatesco entrou na universidade e ele já era coach, né, de maratona. Então ele queria continuar com essa cultura e criar na UT, né? E então, tipo, a gente começou a frequentar. A gente começou a frequentar e vamos ver no que dava, né? A gente tava participando mais pra diversão do que... Pode falar, desculpa. Qual é o nome... Qual é a origem do nome da equipe? Então, quando a gente foi se inscrever na maratona, a gente ficou pensando, tá, qual vai ser o nome? A gente... Sei lá, a gente decidiu um negócio em comum que a gente tinha, né? Que a gente gostava de Vingadores e tal. E na época tava lançando o Guerra Infinita, não é, Frizo? E aí a gente decidiu fazer uma analogia. Então, a gente chama... Ao invés de Vingadores e Guerra Infinita, a gente chamou de Programadores Wild True. Tipo, um laço infinito. Só pra fazer um trocadilho. E a cada edição que passa da maratona, a gente vai meio que fazendo pequenas mudanças, né? Tipo, ao invés de Programadores Wild True, na segunda vez que a gente participou, a gente botou Programadores Continue. Continuando o laço. E agora, na terceira vez, que infelizmente o Enrico não pôde mais participar, né? Entrou o Walter, e o Walter tá na França também, junto com o Friso. Então, a gente decidiu, tipo, colocar lá Programmeus. Desculpa meu sotaque aqui. Porque os dois estão na França, então a gente decidiu chamar com esse nome, né? Botar em francês. E em de zero, porque basicamente essa é a última participação do Friso. E, ao meu ver, a equipe vai ter outra cara agora. Eu provavelmente vou continuar com o Walter no ano que vem. Ano que vem vai ser a nossa última participação. E vamos ver qual vai ser o nome, né? Mas basicamente foi isso. É interessante essa estratégia aí, que vocês mudaram o nome à medida que a equipe foi mudando de ano. A nossa equipe que chegou a ser medalhista, a Sudu Make a Sandwich, que é inspirada numa tirinha do XKCD, né? O nome. Eu acho que eles mantiveram o nome até mesmo quando saíram dois dos integrantes originais, e foi com essa nova formação que eles conseguiram. Acho que dois dos integrantes originais, só o Alexandre Marim estava na equipe que ganhou medalha. Mas, enfim. Eu só queria complementar perguntando a você, Zatesco, que foi lá na Federal Fronteira Sul que você foi coach, certo? Que cidade é? É em Chapecó. Chapecó, Santa Catarina. E você chegou aí para a final brasileira com o pessoal da fronteira sul? Todos os anos. Todos os anos que o pessoal lá competia, eles iam para a final brasileira. Teve alguns anos que o desempenho foi bastante bom, mesmo quando, olhando para o placar unificado da primeira etapa, até acho que eu não comentei na resposta anterior, né? A questão das etapas. A maratona de programação, ela funciona com uma etapa regional, com sedes regionais distribuídas pelo país. Nós temos atingido nos últimos anos uma média de 800 times participando dessa etapa regional, cada time de três estudantes. Este ano, desde 2021, foi um esquema muito atípico, a gente acredita que seja por causa do modelo remoto, que o número de times caiu bastante no país. Foi para 541 times que de fato participaram da competição. Mas nos últimos anos havia sido sempre em torno ali de 800 times, né? Nessa primeira etapa regional. Dos melhores times da sede, são selecionados os times que vão para a final brasileira. São em torno de 60 times que são classificados para a final brasileira. Então, quando eu estava lá em Chapecó, a gente sempre fazia parte de uma sede que pegava ali o oeste de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul, às vezes também sudoeste do Paraná, pegava aquelas universidades da região, dependendo de qual cidade estava na vez de sediar a competição, né? Porque havia toda uma questão de logística também, do raio de instituições que eram abrangidas. mas a gente sempre conseguiu a classificação para a final da sede. Então, aí quando eu vim para cá, quis continuar com esse trabalho. Legal. Agora a pergunta é para o Felipe. O que é que significa ir para a final brasileira? Significa, por exemplo, o Zatesco já explicou aí a questão, ah, tem duas fases, mas enfim, ah, passar na primeira fase é fácil? Quantas equipes tinha aqui na primeira frase, mais ou menos? Explica um pouco, porque para alguém, ah, foi para a final brasileira, e daí? Não. Eu sei que não é só isso, mas explica para as pessoas que não conhecem o que significa ir para a final brasileira. Pô, é uma honra aí com essa equipe aqui para a final, poder representar a UTFPR e mostrar o quão bom, o quão forte é a nossa universidade, né? Muito orgulho de estar representando a UT, que eu já estou desde 2014, o Gabriel desde 2017 e o Gustavo desde 2018, se não me engano. E talvez alguém possa me ajudar, porque eu não lembro exatamente quantas equipes tinham no Paraná, na etapa regional, mas... Foram 29 times, Walter. E da UT tinha quantos? Foram seis times da UTFPR que participaram. Esse ano, só para... Desculpa, até interromper ali, mas foi um... Como a competição foi toda online, então as sedes foram por estado. Cada estado era uma sede, no estado do Paraná foram 29 times que participaram, seis times da UTFPR de Curitiba, e eram duas vagas da final brasileira alocadas para o estado. E a gente não só conseguiu classificar para a final brasileira, mas é importante dizer que classificamos em primeiro lugar do estado, o nosso time da UTFPR de Curitiba, o segundo time que classificou foi o time da Federal do Paraná, e depois o Comitê Nacional até deliberou por conceder ao estado do Paraná uma terceira vaga, vaga de convidado, para o terceiro time colocado que foi da UTFPR de Toledo, que também vai para a final brasileira conosco, por causa das vagas sobrantes que o comitê decidiu para distribuir aí, de acordo com alguns critérios que foram estabelecidos. Mas nós que ficamos em primeiro lugar do estado, dos 20 nortes do Paraná. Ah, legal. É, isso já aconteceu até, acho que nessa história da maratona na UTFPR, teve uma vez que a gente foi para a final numa dessas vagas, assim, que... Eu não diria que sobraram, mas assim, que eles reservam uma certa quantidade de vagas para meio que estimular o crescimento da maratona em determinados estados. Então, ah, pô, ficou chato aqui nesse estado há três anos que não vai nenhuma equipe, vamos mandar uma vaga. Eu acho que é isso, mas, enfim, quem quiser saber mais, pergunta lá o Carlinhos, que é o homem maratona, né? E o Carlinhos, o Carlinhos foi meu professor lá na USP e ele, de fato, corre maratona, né? Então, é uma característica interessante. Então, já tenho... Poderia, opa, poderia, só para encerrar aqui, que participar da final também é uma... é um baita incentivo incentivo para treinar e praticar ainda mais. Mostra que o trabalho de toda a equipe, os treinos que a gente fez dão resultado e dão um incentivo ainda maior para a gente fazer ainda mais esforço e melhorar o nosso resultado. Legal. Eu adicionaria, não sei como é que vai ser esse ano, eu sei que normalmente maratona tem patrocínio, né? É um dos poucos eventos da Sociedade Brasileira de Computação que geralmente não falta patrocinador, porque as empresas querem muito contratar o pessoal que chega na final. Eu me lembro que teve um ano, isso foi alguns anos atrás, que o Facebook convidou todo mundo que passou da final brasileira para entrevistas. Claro, aí tem que passar por todo um processo e dois alunos nossos da UTFR foram contratados depois de algum tempo pelo Facebook. Mas, então, Zatê, você já falou, essa pergunta que eu ia fazer, que outras equipes da UTFR participaram da eliminatória. Mas eu estou vendo aqui a notícia e, na verdade, tem uma notícia no site aqui da UTFR. Tem alguma outra equipe que você acha assim, olha, esse ano não deu, mas talvez no ano que vem, quem sabe, eles consigam, promissora, já pensando no futuro? Olha, não sei, a pergunta é complicada. as outras equipes que participaram eram equipes ainda de pessoas que estão entrando no clube de programação, que é o nosso projeto de extensão, e ainda estão começando, e esse ano está tudo ainda muito complicado pelo fato de ser remoto, o pessoal aqui na UTFR está com a realidade de ter três semestres comprimidos em um ano só, então, todo mundo muito atarefado, a gente sente um pouco um certo comprometimento no engajamento dos estudantes em relação a essas atividades extra-classe, pelo fato de não ser presencial, então, o meu desejo é que sim, que todos eles, todos os outros cinco times, continuem no projeto e tenham um excelente desempenho no ano que vem, mas, para ser um pouco mais sincero, no projeto mesmo, a gente está tendo um certo cansaço do pessoal nesse final de ano na participação, a gente tem visto com ampla distensão, a gente tem visto até às vezes times de outras universidades, como a UDESC, que sempre participa conosco, ou a Federal do Paná, que também participa conosco com o projeto, às vezes o pessoal está até mais engajado no projeto do que os times da UTFR, mas esperamos que ano que vem a situação mude com o presencial retornando aí e tudo volte a caminhar mais normalmente. Legal. É, de fato, meu lugar, a pandemia atrapalhou muita coisa, que ocorriam, até, se bem que assim, o que eu diria que eu conhecendo a história da maratona de programação na UTFR, a gente já, assim, treinar para maratona, e eu acho que isso vai ser a próxima pergunta que eu vou fazer para o Gustavo, mas treinar para maratona exige muita coisa, não é, basta se meter, estou aqui fazendo meus trabalhos de faculdade, deixa eu ir ali participar da maratona e a pessoa vai bem, não é assim. então, isso já acontecia antes da pandemia de o pessoal começar a treinar para maratona, chega lá, opa, disciplina tal, disciplina, as disciplinas começam a demandar e aí a pessoa larga o treinamento para maratona. O que eu, eu fui professor da UDESC por três meses apenas, mas eu fui professor lá e um, um dos professores que era um dos principais responsáveis pela maratona lá, o Claudio Sá, tinha sido meu professor quando eu fui aluno na Federal de Alagoas e ele, eu lembro que assim, eu fui professor por três meses, mas ele chegou para mim um dia e disse assim, olha, tal dia vai ter uma seletiva interna aqui das equipes de maratona da UDESC, você não quer dar X pontos para quem acertar um balão na seletiva, aí eu dei, isso era um estímulo para o pessoal, o pessoal ia lá participar porque ganhava pontos na minha disciplina que não tinha nada a ver com maratona, acho que era uma disciplina de lógica, enfim, tem várias, algumas universidades tem várias estratégias, eu sei que, por exemplo, na UFPE, Federal de Pernambuco, quando eu fui aluno, mas também, eu sei que uma das professoras que era responsável, das duas das professoras que eram responsáveis, não sei quem está agora, eu conheci muito bem, que era a Kátia e a Liliane Salgado, e elas me falaram assim, eu acho que foi a Liliane que me falou, olha, a gente chega para os calouros, diz, olha, tem esse projeto maratona aqui, você quer entrar, e faz uma seleção já com os calouros, e aí a pessoa entra e ganha uma camiseta e faz parte da equipe, enfim, se for estudar as estratégias que cada universidade tem para atrair os alunos, seria um estudo interessante também. Mas aí, Gustavo, então, eu acabei já falando, olha, não basta simplesmente você ir bem na disciplina, você pode tirar 10 em todas as disciplinas do curso de Engenharia de Computação, e isso provavelmente não é o suficiente para você ir bem na maratona. O que é que você precisa mais para você ir bem na maratona? O que é que você precisa treinar? O que é que você vai aprender? Isso também é importante. O que é que você vai aprender treinando para a maratona? O que vemos na maratona, basicamente, são estruturas de dados no geral, que são manipulações de strings, programação dinâmica, grafos, e na UTE, a gente tem até duas matérias que são basicamente o assunto que a gente vê na maratona, que são estruturas de dados um e dois, e algoritmos, que em algoritmos até a gente estuda pelo livro Cormen, que tem muito conteúdo que a gente vê na maratona, só que no clube a gente se baseia mais por outro livro, que é o Halim Halim, que foi escrito por escritores que estão diretamente ligados com programação competitiva, então é uma linguagem mais focada para a maratona. mas qualquer livro de estruturas de dados no geral é o mesmo conteúdo. E no início pode até parecer um pouco assustador para os caloros, porque, nossa, tem muito conteúdo ali difícil, grafo, não sei o quê, mas no início é assim mesmo, sabe? E não necessariamente precisa resolver os problemas de grafo para poder passar para uma outra fase. o trabalho meio que vai melhorando. A nossa primeira participação, a gente não foi classificado, aí a partir da nossa segunda e terceira que a gente foi classificado, então é um negócio construtivo, ainda mais que a gente não tinha muito embasamento, eu acho que eu digo por todos da equipe que a gente fica mais do que feliz em ajudar os novos membros, os novos coleguinhas que vão participar da maratona de programação para poder serem classificados e tal. Isso aí também é outra coisa que eu vi em termos de boas práticas de outras universidades é que elas fazem às vezes, por exemplo, é uma universidade que tem graduação, mestrado, doutorado, e a pessoa começa a fazer mestrado, não pode mais participar da equipe, mas ela pode, às vezes, vira coach mesmo, vira técnico de uma equipe, às vezes, a universidade tem quatro, cinco equipes em paralelo, a pessoa vira técnico e continua, tem várias estratégias, mas, enfim, a próxima pergunta, é uma pergunta mais simples para o Felipe, que linguagem de programação vocês usam, não sei se vocês usam todos a mesma linguagem, porque como é uma equipe de três, eu sei que tem umas equipes que eu acompanhava que fazia assim, que, ah, um, um, tem três, a prova tem dez problemas, ah, esse aqui fica com problema um, esse com dois, esse com três, e cada um vai fazendo, claro, eu acho que só tem um computador, né, mas, enfim, que linguagem de programação vocês podem usar e que linguagem de programação vocês usam? Assim, por preferência dos membros da equipe, assim, a gente usa normalmente o C++, mas, às vezes, em exercícios que exigem mais manipulação de string, que o Python, por exemplo, tem mais ferramentas para você resolver os programações rápido nesse tipo de caso, por exemplo, a gente acaba resolvendo alguns problemas para o Python também, mas pode Java também, mas, assim, a nossa, a nossa linguagem preferida para a programação é o C++. Bem legal. Então, Zatesco, a pergunta é, que impacto treinar para maratona pode ter na sua carreira? Então, eu já dei o exemplo de dois alunos nossos, e esses são os que eu conheço, não sei realmente em outros casos, mas dois alunos nossos que, em parte, graças ao fato de treinarem, terem ido bem na maratona, eles foram selecionados para trabalhar numa grande empresa internacional, inclusive morando fora do Brasil. Eu acho que você já falou também de egressos lá da Federal da Fronteira Sul, que estão trabalhando em empresas legais, que impacto treinar para maratona pode ter na carreira das pessoas agora, vamos supor que caloros, caloros, estejam nos assistindo e digam, por que eu vou me dedicar à maratona? Bom, acho que, você até tem que falar desses cases de sucesso, é importante até entender por que eles ocorrem, mas que tem um pouco a ver com o fato do que estava sendo conversado agora, poxa, eu vou bem em todas as disciplinas aqui do curso, aí eu vou lá participar na maratona e não vou tão bem, porque o que acontece? acho que tem um pouco a ver com o real objetivo dessas competições de programação, em especial a maratona de programação e o ICPC, que são competições que elas são propostas por essas sociedades, pela CIMA e pela SBC, não como objetivo em si mesmas, o objetivo da ACM, o objetivo da SBC, não é a competição em si, não é ali a briga ou a prova, mas o objetivo é o processo, porque a ACM e a SBC sabem que as pessoas para estudar para a competição, no processo ali de treinar e pelo fato de ser uma competição e ter esse elemento de competição e ter esse elemento também de brincadeira, de se divertir, porque é legal para a carreira, é divertido, nisso as pessoas estudam e se aprofundam mais do que às vezes a pessoa consegue ver em sala de aula, porque o curso de graduação é uma coisa muito ampla, tem todo um leque de coisas para se estudar e às vezes tem questão também das particularidades dos cursos nas diversas universidades, nas diversas regiões e às vezes determinados assuntos não são aprofundados como deveriam ou como poderiam ser, então um propósito dessas competições, aliás, o verdadeiro propósito é que a gente produza profissionais melhor capacitados, melhor capacitados para tanto enfrentar os desafios computacionais que a gente tem na indústria quanto na academia, porque é uma competição em que a última etapa ou a última coisa que é avaliada ali é codificação, é escrever código, não é só escrever código, mas é principalmente elaboração de soluções computacionais para problemas, para desafios que são propostos, você saber que tipo de algoritmo você vai utilizar ou até desenvolver que tipo de estrutura de dados, que tipo de conteúdo, saber pegar todas essas coisas e combinar criativamente para desenvolver uma solução e ainda por cima implementar essa solução e ainda por cima ter uma ideia do quanto aquela solução vai impactar de custo, enfim, tem tudo isso que está envolvido aí numa competição de programação e por isso empresas que de fato lidam com desafios computacionais, não empresas que às vezes estão mais interessadas naquele tipo de profissional que só vai escrever código todo dia, nada contra, mas enfim, a gente sabe que existem essas software houses que não lidam exatamente com desafios computacionais, elas lidam com implementações e desenvolvimento de aplicativos para coisas que já estão mais estabelecidas. Outras empresas não, elas precisam de profissionais que saibam enfrentar esses desafios computacionais, que entendam desses conteúdos e consigam propor soluções de fato para esses desafios que essas empresas enfrentam no dia a dia e há uma escassez de profissionais assim qualificados no mercado de trabalho, então por isso elas são muito interessadas em acompanhar a maratona de programação, em acompanhar o CPC e fornecer diversas oportunidades. Eu, por exemplo, tenho uma empresa em São Paulo que eu sei que lida ali com desafios dessa natureza que já contratou quatro egressos lá da UFFS, todos por indicação minha ou eles mesmos se indicaram dentro da empresa e entraram na empresa sem maiores dificuldades. O Henrico recusou, inclusive agora há pouco, semanas atrás, a oportunidade de entrar nessa empresa também porque ele preferiu fazer mestrado em Portugal, mas seria o quinto aluno aí, primeiro egresso aqui da UTF, que entraria também nessa mesma empresa, só dessa empresa, mas eu tenho colegas de graduação que por terem participado da maratona e do CPC hoje estão no Google, Facebook, eu lembro do Google e Facebook, colegas de graduação ou pessoas que eu conheci que por terem participado da maratona, terem ido muito bem, acabaram entrando nessas empresas pelas diversas oportunidades. Mesmo na maratona de programação na Fina Brasileira tem empresas coletando dados das pessoas, dando entrevistas, fazendo atividades com os competidores, tudo também já para conhecer o pessoal e depois fazer propostas boas, aquele tipo de emprego que você vai ter um trabalho bom, a empresa vai estar interessada em que você depois saia para a pós-graduação, faça pesquisa, tem planos de crescimento dentro da empresa, esse tipo de perfil de vaga que às vezes é um pouco diferente daquele perfil que é mais desenvolver código, o mesmo tipo de coisa o resto da vida. Então, para carreiras assim, a maratona de programação com certeza pode abrir portas que dificilmente seriam abertas de outra forma. Bom, acho que é isso. Falei bastante. Tem uma outra possibilidade, uma outra possível motivação que é que agora a gente está na pandemia, mas antes, como eu acompanhei o pessoal no ONU, antes da pandemia, tinha aquele estímulo, se eu conseguir uma boa colocação na final brasileira, porque se não me engano os medalhistas de ouro, talvez algum medalhista de prata, às vezes algum medalhista de bronze na final brasileira, que é uma coisa que talvez seja estranha para quem está acompanhando, que na verdade são três medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze. Então, o medalhista é quem ficou no top 10. Mas algumas, isso varia de acordo com uma série de fatores do ICPC, que é essa competição mundial, é que você participava da final mundial e cada ano era num lugar diferente. Então, estou vendo aqui 2019 o pessoal foi para Moscou. Quem foi para Moscou? Equipe da Universidade de Brasília, São Paulo, USP São Paulo, USP São Carlos, Campinas, Federal do Amazonas, Ceará do Quixadá. Então, teve três alunos, mais um coach da Universidade Federal do Ceará. Em Quixadá, eu estou dando destaque no Quixadá porque eu sei que é uma cidade menor, é bem menor que Curitiba, mas o pessoal conseguiu fazer essa, teve esse privilégio de fazer essa viagem para Moscou, para participar da final mundial. Interessante, a final mundial já está todo mundo aqui de máscara de 2019, porque já aconteceu em 2020, já foi durante a pandemia, mas a primeira fase foi sem pandemia. Enfim, tem várias motivações para você participar e, para terminar, eu só queria perguntar para cada um de vocês, ok, alguém aqui chegou, assistiu e disse, pô, quero participar. primeiro eu pergunto para o Zatesco o que é que um estudante, uma estudante da UTFPR queira participar em 2022, o que é que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa tem que me procurar para entrar no clube de programação. O clube de programação é o nosso projeto de extensão que visa treinar os times que maratona, mas não somente, às vezes a pessoa quer aprender essas coisas, porque ela quer aprender, porque isso vai ser bom para a carreira dela, com certeza, vai ser bom, mas ela não tem interesse em participar da competição, então o clube de programação também é para essas pessoas que querem aprender, o clube funciona com oficinas que ocorrem às terças-feiras, oficinas de quatro horas, elas vão das 16h30 às 20h30, e com treinos que são postados para as pessoas treinarem e desenvolverem também semana a semana. É um pouco puxado? É. A gente fala que você participa do clube de acordo com a sua disponibilidade e seus objetivos, então vai ser tão puxado quanto você quiser que seja, às vezes você de acordo com a sua realidade, não pode se dedicar tanto ao clube, mas eu sempre friso muito que as pessoas têm que, às vezes é melhor você progredir um pouquinho na semana do que nada, então um pouquinho que você consiga participar e se dedicar, com certeza é melhor do que ficar parado. Um mito que às vezes as pessoas colocam é, ah não, porque a maratona exige demais, vai me atrapalhar no curso, todos os anos que eu trabalho com maratona de programação e via isso acontecer na UFPS também, os melhores alunos que participavam na maratona de programação também eram um dos melhores alunos do curso, então o que a gente via que acontecia muito é o pessoal que participa na maratona, que treina, eles acabam tendo mais habilidades até para desenvolver determinados trabalhos das disciplinas muito mais rápido que os colegas, às vezes o colega que eu vai demorar duas semanas debulgando um código para uma disciplina cheio de código todo esquisito e você vai sentar numa tarde e vai fazer o código funcionar bem rápido, então a gente via também que essa história de que a maratona atrapalha o curso é exatamente o contrário, então fica a motivação para que o pessoal desde cedo entre no curso ah, eu sou calor, nem sei programar, não tem problema, a gente também tem a hora júnior dedicada especificamente para o pessoal que está aprendendo, então a gente pega desde o zero mesmo, desde o Hello World escrever os primeiros códigos e a gente vai construindo todo o conteúdo dentro do curso de programação, então todo mundo que tem interesse em participar é só chegar quanto antes você começar mais tempo você vai ter para quem sabe daqui 3, 4 anos ou 2 anos estar indo para uma final brasileira 3, 4 anos indo para uma final mundial tem que sempre pensar não no ano que você entrou não é neste ano mas às vezes um projeto mais longo um long game de 2, 3 anos para você conseguir um bom desempenho na competição esse time que está aqui já conseguiu uma classificação para a final brasileira na última edição foi online participar online e agora vão para a final brasileira em gramado no dia 31 de março a 2 de abril de 2022 e a final brasileira de 2021 o calendário está esquisito agora aconteceu a final mundial de 2019 mas aconteceu em 2020 vai acontecer ainda a final mundial de 2020 as coisas estão um pouco confusas a gente espera aí numa janela de uns 2 anos consertar o calendário do ICPC mas enfim todo mundo que tem interesse aí por favor me procure a página do clube de programação não sei se você consegue colocar ali Adolfo eu vou colocar na descrição do episódio vou colocar também para todo mundo ver o nome da equipe que a gente falou aqui Programmers End Zero o que mais? uma pergunta que você falou da final a final já tem data quem quiser no dia acompanhar eu acho que tem que seguir o site do maratonasbc.org o YouTube o canal oficial da maratona de programação no YouTube tem a transmissão ao vivo da competição com narração com toda a emoção às vezes música é bem divertido de acompanhar o dia da prova mesmo é dia 2 de abril no sábado dia 31 a recepção dos times dia 1º de abril vai ser palestras e o aquecimento e a competição mesmo a arena vai ser montada dia 2 de abril com encerramento depois da noite e os times deixam gramado no dia 3 de abril no domingo então tudo isso vai ser transmitido ali pelo canal oficial da maratona de programação no YouTube eu posso passar também o link aqui e aí você pode colocar disponibilizar para o pessoal claro então é isso eu acho que não sei se vocês tem alguma palavra final que vocês queiram falar alguma coisa mais eu só queria dizer foi o meu caso de esperar e começar um pouco mais tarde não espera vai atrás de começar já não vai não vai ter nenhum arrependimento é legal pra caramba ver quando você consegue resolver um problema que você ficou um pouco de tempo pensando é muito legal ver o progresso então não perde tempo assim e vai atrás é isso eu queria acrescentar também que essa questão que eu acho que o Gustavo falou nessa questão de ser cumulativo é um fato eu acho que para qualquer linguagem de programação mas principalmente o princípio de conhecimento uma coisa que eu acho também interessante é que esse tipo de conhecimento que vocês têm aí ele é é reutilizável em várias linguagens de programação não é uma coisa ah, vou aprender uma coisa que em C++ só vai servir para C++ não se for programar em LX vai servir se for programar em Java vai servir acho que essa também é uma coisa muito boa dessas competições de programação então muito obrigado a todos vocês eu me despeço agora das pessoas que estão nos assistindo nos ouvindo e quem se interessar todos os links estão na descrição aqui do episódio até a próxima até tchau tchau